O menino que me ardem de paixão Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção E livre da dor, meus amados, Sebastião, Sebastião Todo o projeto pra poder saber até onde a panela pode... Onde podemos levantar. Não adianta a gente levar uma proposta daqui que, às vezes, não abrange o que está sendo pensado. É a gente pensar junto, eles já estão, porque isso já foi conquistado. E tanto em Brasília, né? Isso já foi conquistado. Já existe o núcleo de cultura dentro da agroecologia. Teoricamente, já existe. E esse grupo de cultura é essa chama que nós levamos. Mas não fomos chamados ainda, não conseguimos fazer a ligação ainda com essa proposta. A gente não quer levar, nós vamos lá fazer animação e queremos isso. Não, não é isso. Qual é o projeto da agroecologia? Onde a cultura, o que ela precisa? Então, é essa discussão que nós precisamos ter acesso a ela. A representatividade tem que estar na formatação de tudo. Para quem mora perto é cedo, para quem mora longe é honra. Eu já vou embora, eu morava no fundo da água, não sei quando eu voltarei. É que eu sou um canoê. Rio abaixo, rio acima. Tudo isso eu já andei. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Moro na casca da lima. Na semente do joal. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Eu não moro mais aqui. Nem aqui quero morar. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Lá no alto daquela serra, tem um ninho de saracuro. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Ela canta lá de cima, que a panela é cultura. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Mas não aprendi a rimar. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Bata, chó com a vazona. Chacriaba com a chacalim. Obeira, mar. Adeus, dona. Adeus, viacho de areia. Eita, chó com a vazona. Adeus, viacho de areia. Nós tivemos essa mesma discussão. E lá foi criado um grupo de cultura e comunicação. O resultado dessa junção, nesse momento, da cultura e comunicação, é simples, tipo assim, é tipo, o mesmo problema tem os dois segmentos. Mas só que a comunicação já existe o viés para ela. Institucional. Isso, exato. E a cultura, ainda não. A comunicação corre na frente da arte. Ela é parceira, não é por querer, mas ela é parceira em determinado momento. Depois de uma certa velocidade, ela corre mais que a arte. Nós temos que estar juntos, afinados no compromisso mesmo, na panela. Porque essa junção da cultura com a comunicação, que foi experimentada e tirada, datas, foi feito todo o processo de uma plenária para discutir a questão cultural e de comunicação dentro do ERE, ela não desdobrou. Desdobrou pela antena que tem lá, que é o Júlio, que está representando a gente. Mas pela comunicação, nós nunca mais fomos nem acionados, muito para o contrário. Nem os desdobramentos, depois das questões culturais, pré-ENA, que teve em BH, nós não ficamos sabendo dele diretamente. Foi indiretamente que a gente ficou sabendo das atividades. Então é disso que a gente não quer. Nós não queremos ser artista popular, não. Porque artista popular, para o pessoal, é isso aí. É a pessoa que você pode lançar a mão na hora, porque popular é o popular. E aí não tem um tempero especial, não tem como diferenciar a necessidade de cada um, a especialidade de cada um, a necessidade de localidade. E é isso que a gente quer. Não é só a questão de poder ter uma parte desse queijo na nossa mão. Nós queremos que a gente esteja lá sabendo que se é doce para passar no queijo, então nós somos uma parte do doce. E a valorização do nosso ingrediente, que é o ingrediente musical e cultural, de todos os segmentos, e a comunicação nos esperar às vezes. Porque essa corrida nos afasta sempre. E ela namora com a mídia, flerta com a mídia muito perto de onde nós somos popular. E aí, só nessa questão de nós sermos popular, nós já estamos excluídos. No Eirê foi esse o desdobramento. Quem eles acham que não é popular agora foi que foram chamados para poder compor o Eirê. Que antes eram popular para nós, para eles hoje não é popular. Porque popular sou eu, Farinhada, Araci, Zé Pinto. Que não pulamos nesse frete onde a mídia flerta muito de perto. Cochilar, é proibido cochilar, 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 é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Coeira sobe ou se o desce, o povo faz fila pra dançar, o do bumbu padece. Mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro, é um bom dinheiro ganhar. E ele deu na entrada que é proibido cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Coeira sobe ou se o desce, o povo faz fila pra dançar, o do bumbu padece. Coeira sobe ou se o desce, mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro, é bom dinheiro ganhar. E ele deu lá na entrada que é proibido cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Coeira sobe ou se o desce, mas não pode reclamar, é proibido cochilar. Coeira sobe ou se o desce, mas não pode reclamar, é proibido cochilar. E a repica-pandana E a repica-pandana E a repica-pandana E a repica-pandana É vir o lugar sabinha E que vir o topo no pesado Foi para o mar, a repica-pandana E que vir o topo no pesado Vamos fazer com que esse pensamento Tome o vento maior que sopra por essa lapinha E pegue uma corrente levando por todo o nosso território Onde nossa frente consegue alcançar Pedindo a licença ao nosso querido mestre É de natureza Pelos seus ensinamentos Pelos seus conselhos Pela sua postura E vamos respirar Dizendo a letra 1 Na hora que mandarmos essa energia Vamos tentar juntos Vamos respirando M'a M-a M-a Vamos lá. Outra vez com intensidade 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 Música 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 E essa é uma forma de seleção natural desses espíritos, como ele disse. Não adianta se a pessoa não estiver incorporada numa evolução, você não consegue trazer para a roda. O paixão traz a guia, que é magia, é magia, é magia. Cura, mal olhado, espinhela, caída, mal de amor, mostra o caminho exato de se pisar sem maltratar. É a sabedoria de quem mais viveu e quer nos educar com a sua sapiência. Tá na África, oiô, a raiz dessa magia, tá no abô, tá na vô, tá na pêmba, tá na guia, tá na gira. Corcoviou na roda, o velho baixou, traz a guia, que é magia, é magia, é magia. Corcoviou na roda, o velho baixou, traz a guia, que é magia, é magia, é magia. E no mar são marinheiros, nas matas são os guerreiros, na roça são boiadeiros, no terreiro são erês. Que no mar são marinheiros, nas matas são os guerreiros, nas roças são boiadeiros, no terreiro são erês. Que no mar são marinheiros, nas matas são os guerreiros, na roça são boiadeiros, na cidade um paredão. Que no mar são marinheiros, nas matas são os guerreiros, na roça são boiadeiros, na cidade um paredão. Obrigada pelo encontro Obrigada pelo encontro